Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui pra reagir a swap do Itzy Sexta-feira, não, na quinta-feira elas lançaram um louco e eu reagi aqui E hoje, que é domingo, elas estão lançando outro clipe, então eu vou reagir aqui com vocês, tá bom? E vai começar, então já deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal, tá? Que a gente tá rumo a 500 mil inscritos E amanhã tem vídeo normal de Roblox, tá? Eu prometo, é porque elas estão lançando muita coisa ultimamente E eu quero assistir tudo com vocês, e é isso, entendeu? Por isso que eu tô fazendo esses vídeos Mas enfim, é, vai começar aqui, gente, e é isso, tô muito ansioso, então vamos lá Ai meu Deus, gente, ai que aflição, tá, vai começar, gente, bora lá Eita, gente, gente, a Yed, que linda Gente, eu vou surtar menos, eu prometo, ai, a Chirug Gente, eu amei No Tik Tok Foi muito tremendo Swipe, 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 swipe Viu? Pega a transição no Tik Tok Gente Mano, que tudo Gente Que isso, elas estão fazendo a transição Ah, que lindas Ah, que lindas Elas estão fazendo a trans do Tik Tok Não, gente Não, para Para Ai, que lindas Ai, gente, a Chirug Hurry next Swipe, 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 swipe Swipe, swipe, swipe Gente, essa roupa da Chirug Que tudo Baby, hurry Cherry picking Swipe, swipe, swipe Swipe, swipe Swipe, swing, 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 swing Swipe, swing, 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 swing Gente, essa é a parte melhor Fica vendo Não Mano, 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 mano Mano, mano, mano Gente, eu amo a vibe da música Quer dizer Eu já conhecia a música Mas assim Mano, esse clipe tá tudo E elas fazendo a trans do Tik Tok Swipe, 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 swipe Swipe Foi tudo Eu amei esse clipe Ele é mais simplesinho Mas eu amei Mano, que tudo E dizer tudo Gente, vamos reagir de novo Vamos Vamos sim Porque estamos aqui pra reagir Bora lá Vai Gente, a Yed Que bonitinha Com esse cabelo Eu não aguento, gente Não, mas elas fazendo as trends do Tik Tok Só aqui, meu Deus Tá tola, né? Gente, eu dei um spoiler aqui Gente, as trends Não, gente Gente Gente, elas fazendo as Para tudo, gente Elas fazendo as coisas do Tik Tok É o melhor do Musical.ly, mano Cherry picking Swipe, 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 swipe Eeeey 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 Esse negócio Meu Deus Beijo Beijo Tope Please Don't kill my vibe Gente A Lian Que linda Ring Ring Gente Agora que eu vejo a roupa Da Da Lian Que tudo Don't call me No more Sorry Next Swipe 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 Gente, e essa calça da Chiron Que eu amei Eu quero uma pra mim Olha esse lugar Que a Chiron Tá amei Swipe Swipe To the next Swipe Swipe Yeah Maravilhoso Swipe 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 Swipe, 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 swipe 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 Please don't kill my vibe Swipe Ah, dessa vez elas não terminaram com isso, gente Tá vendo, ó Uma pose diferente Amei, cara, amei Maravilhosas, gente É isso, espero que vocês tenham gostado do react Eu estou chocadérrimo Estou chorando, gente Porque ficou maravilhoso Não podemos mentir, né Itsy sempre entrega Itsy sempre está aqui Dando de tudo, gente E elas fazendo as trends do TikTok Sério, do Musical.ly, gente Eu fazia essas trends, sério Esse negócio de fazer assim e fazer assim E passar assim, enfim Muitos TikTokers, muitos Musers Musers do Musical.ly E é isso, gente, eu amei Amei a vibe do clipe Amei as roupas, os figurinos Como sempre Eu estou amando Itsy fazendo esse full álbum Está maravilhoso É o primeiro full álbum delas Então assim, gente Olha, lançaram o clipe quinta-feira Já está lançando outro de novo Maravilhosas Eu amo, gente Itsy chegou para arrasar, entendeu E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal, como eu disse Um beijo a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui E a gente se vê amanhã aqui no canal E também tem uma coisa muito legal Que eu quero falar para vocês Gente, eu sempre esqueço de falar nos vídeos Tem comeback vindo aí Da Jurema e da Jumiscleu Tem comeback vindo aí São dois clipes também Igual das Itsy Então assim Fiquem de olho, tá bom? É isso Um beijo Tchau Tchau Tchau